Me dá a tua mão e me guia nesse escuro que eu não sei o que me aconteceu Eu não coordeno nada, mas eu sinto cada músculo do corpo que me apareceu E eu tento entender e é por isso que eu estudo cada traço e movimento seu E eu tento entender e é por isso que eu estudo cada traço e movimento meu Tudo que entende tem gosto de verão Tudo é tátil, alcançável pelas mãos Pode chegar mais perto porque eu quero uma intenção Eu sou um código aberto procurando por interação E eu tento entender e é por isso que eu estudo cada traço e movimento meu Alcançável pelas mãos Pode chegar mais perto porque eu quero uma interação Interação, não, não, não Eu sou um código aberto procurando por interação Interação, não, não, não Você é tão literal, tudo em você é literal, vertical Tudo idêntico ou natural, vertebral, visceral Eu te vejo e é imediato Eu quero matar o meu amor romântico Dessa vez antes de prometer Mas assim você não pode prometer Tudo é sobre você Tudo é sobre você Tudo é sobre você Eu quero matar o meu amor romântico 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 Eu não sei o que eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou.